A Secretaria da Economia alerta sobre tentativa de golpe contra ganhadores na nota fiscal goiana. Atenção, gente. Se você ganhou e te pediram algum pagamento, dados pessoais por telefone, mensagem ou e-mail, não aceite. Com certeza é golpe. O Estado garante que a única forma de resgatar o prêmio é fazer o login com o CPF e senha na área restrita do site da Secretaria da Fazenda ou pelo número que aparece aí na sua tela. Cadê o número? Aí na tela. Site ou número? Não tem outra forma.